Nós temos o melhor adubo para a sua soja continuar rendendo mesmo depois da colheita. A segurança e a solidez das empresas Perdigão. A Perdigão da Amazônia tem armazéns instalados perto da sua produção, além de uma fábrica de esmagamento em Cuiabá. Em todos esses postos, você encontra uma classificação correta e um preço justo na hora da venda. Entregue sua soja pra gente. Com a Perdigão, ela continua rendendo para você. Perdigão e Produtor. Parceria de confiança. Amém.